Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento e com toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que esses O mestre da lei disse a Jesus Muito bem mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força E amar o próximo como a si mesmo É melhor que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus Querido irmão, querido irmão, querido irmão, hoje é sexta-feira E sexta-feira da quaresma Uma bela oportunidade de nós fazermos uma revisão de vida E para fazê-la é bom que nós busquemos o que é essencial O que não passa Aquilo que vai ficar no final das contas para nós nos apresentarmos diante de nosso Senhor Como cristãos recebemos presente no batismo A fé, a esperança e a caridade A fé é a certeza a respeito das coisas que não se veem A esperança é a garantia de que há um rumo, há um sentido em nossa vida E a caridade esta é aquela virtude mais importante É o dom mais importante Sem a qual qualquer outra coisa perde o seu valor Amar a Deus, amar ao próximo Amar a Deus é a raiz Amar o próximo, tronco, folhas, frutos, flores É o resultado deste amor de Deus Mas é sempre amor Vem de dentro, a partir da raiz Plantada pelo próprio Deus no coração de cada um de nós E destinada a produzir frutos Queremos estar dispostos a fazer essa revisão de vida Perguntando-nos se estamos naquilo que não passa Amar a Deus é amar o próximo Não precisamos de outras coisas Aliás, todo o resto Por mais bonito e importante que seja Terá o seu sentido se tiver como base este amor Todas as outras coisas perderiam o seu sentido Se não estivermos motivados, conduzidos Pelo amor a Deus e o amor ao próximo É palavra de vida eterna Amar a Deus é a raiz 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 Amar a Deus é a raiz